A Ana Beatriz, mãe da Yolanda, disse que a filha vai voltar a estudar só no mês de março, depois que receber a imunização contra a Covid-19. Com o aumento do número de casos de infecções pela doença no Estado, ela diz que se sente insegura sobre o retorno das aulas presenciais. A pior coisa do mundo é um filho doente. Mas, assim, o que, dentro dessa realidade, eu acho que, assim, de acordo com a necessidade dos pais, eu acho que a única coisa que pode fazer é a gente sentir um pouco mais seguro, ainda que demore mais, é a gente saber que, pelo menos, parte das crianças estão vacinadas. A preocupação da Ana é a mesma de outros pais. Isso porque, nesta semana, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais de 200 casos de infecção por coronavírus no Amazonas e 22 casos de infecção pela variante Ômicron. A previsão é que o ano letivo das redes estadual e municipal inicie na primeira semana de fevereiro. Mas, por conta do aumento do número de casos da Covid-19, além da influência e da variante Ômicron, as instituições públicas e privadas aguardam as diretrizes do governo após a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Como você sabe, o governador Wilson Lima, no início da pandemia, quando suspendeu as atividades, logo, imediatamente, ele solicitou ao então secretário de Educação que nós começássemos com as aulas remotas e, assim, nós o fizemos após uma semana. Então, nós estamos preparados para qualquer intercorrência. A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas também afirmou que as escolas particulares estão se programando para retornar de forma presencial com medidas rigorosas de prevenção, mas acrescenta que as crianças só vão estar seguras quando forem 100% imunizadas contra a Covid. O Sinep se posiciona a favor da vacinação das crianças. Vai começar uma campanha que as escolas incentivem seus alunos que estejam dentro dessa faixa etária para que, através do maior número de crianças vacinadas possível, a gente possa diminuir a proliferação do vírus da Covid. O Sinep se posiciona a partir do vírus da Covid.